A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 11, versículos 19 a 27. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consologar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedi-lhes a Deus, ele to concederá. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Disse Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Cresisto? Respondeu ela. Sim, Senhor, eu creio. Firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, até pouco tempo, o dia 29 de julho, era sempre proclamado como dia de Santa Marta. O Papa Francisco, numa inspiração que eu considero excepcional, ele pediu que se colocasse e determinou que assim fosse a partir de agora, hoje é dia de Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro. Os três irmãos comemorados juntos, Santos Marta, Maria e Lázaro. Aquela família toda peculiar, lugar que parece o ponto adequado onde Jesus ia com seus discípulos para descansar, lugar onde houve esta belíssima proclamação de fé da parte de Marta, eu creio que tu és aquele que devia vir ao mundo. A gente costuma dizer, é o primeiro credo explícito, lugar em que Maria tinha sido aquela pessoa tão expressiva, superando as normas da época, tornando-se discípula aos pés de Jesus, lugar que Jesus tinha feito Lázaro, seu amigo, voltar à vida, lugar em que Jesus tinha mostrado a sua humanidade quando chorou por causa de Lázaro, lugar de convivência, para que todos nós valorizemos o relacionamento que temos em família, a fraternidade, a proximidade uns com os outros e descobrir que todas essas realidades que começam em nossas famílias são uma estrada impressionante de santidade e de perfeição. E o Espírito de Deus nos conduza para aproveitarmos todas essas graças, todas essas oportunidades. é palavra de vida eterna.